Vou utilizar três pedaços de fio com 80 centímetros cada, faço a união aí das partes com a fita crepe e utilizando a cola quente e a fita de cetim cor verde, faço o revestimento. No passo seguinte, com esse molde que vou disponibilizar lá no Facebook, faço as flores de EVA e agora colo na guirlanda também com a cola quente. Agora vou fazer o laço com fita de cetim cor dourado com 4 centímetros de largura, pode usar também o EVA com glitter, fica um laço muito bonito. Selo as pontas para não desfiar e assim vou fazendo todo o acabamento do laço. Agora é só colar na guirlanda, lembrando de colocar um chatom no laço e nas flores. Esse é o resultado final, você pode decorar essa guirlanda com flores de fita de cetim, também vai ficar muito bonito. E aí E aí E aí E aí E aí